Não desiste, quem sauda todo povo não desista, tamo aqui pra ajudar a população Já já o Matheus traz detalhes disso, o povo tá puto hein, o povo tá chateado hein O povo tá preocupado, viu senhor Mas foi preso ontem com um soldado da polícia militar do Marangão, Adonia Sard Ele é suspeito de assassinar, suspeito não, é claro Ele é acusado de assassinar a tiro médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, menino novinho, rapaz Em Imperatriz na cidade, a 626 quilômetros de São Luís O jornalista Julimar Silva nos traz informações, ele foi preso hein Julimar, boa tarde querido Boa tarde Silas, boa tarde aos telespectadores do Ronda Nacional, boa tarde a todos De fato, ele foi preso por meio de uma operação da polícia militar com a polícia civil Foi feita essa operação e já nesta terça-feira ele foi preso, o Adonia Sard Que é o policial militar acusado e ele já, como se vê aí nas imagens, ele foi o autor do disparo Que resultou na morte do médico Bruno Calaça Lembrando só, corrigindo aqui, tem 23 anos Lembrando que nós temos aí, a mãe depois que ocorreu a prisão desse policial Ele estava escondido na casa de um advogado em um bairro da cidade, lá de Imperatriz No bairro São José do Egito Então, resolveu se apresentar O que a gente observa aí, ele estava orientado, né? Não sei, mas eu te espero Já estava já orientado a forma como ele iria se apresentar Agora a mãe está muito indignada Inclusive, pede que a polícia selecione melhor Quem vai integrar os quadros da PM do Maranhão Não, só tem parte que tem Só tem parte Eu estou pior, eu muro no chão Eu não sei nem o que eu faço com a minha vida Eu peço clemência Clemência que você impõe Pede justiça Justiça para pegar esse ladrão Esse ladrão não, esse assassino É tudo de ruim ter som Eu não posso falar muita coisa Porque, enfim, eu não posso falar Mas a vontade é de falar Porque eu estou sentindo aqui Que eu não peço, me dou E meu amor, me merece Ninguém merece entender Eu não peço, eu só perdi Se coloque agora no lugar de uma mãe Você que também já deixou aí Caxias Para vir trabalhar fora Se coloque na mão no lugar de um pai Tem um menino novo desse Pelo motivo banal Não há um motivo aparentemente justificado Não significa tirar a vida de ninguém Principalmente desta forma, né? E aí o cara vai se esconder na casa de um advogado Na casa de um advogado Que aí a turma depois reclama Não é todos advogados É a casa de um criminoso também Porque esconder criminoso É ser criminoso Aí eu não digo advogado É a casa de um criminoso Porque quem esconde um criminoso Também é criminoso Pode ser advogado Pode ser doutor Pode ser papa Quem esconde criminoso Também é criminoso Mas há um movimento Para ele perder a farda imediatamente Ô, Julimar Exatamente, Silvio E é isso exatamente Que a mãe A própria mãe está pedindo Que a própria polícia Que ele fique preso no quartel Já está nesse caso aí Olha, mas a polícia do Maranhão Está tendo muito problema Lembra daquele cara Que matou o cara aqui Perto, na frente do filho da escola Lembra daquele idiota Que puxou uma arma do iate Está tendo muito problema Será que não estão fazendo psicotécnico Aí na hora da aprovação, não é? Não estão fazendo psicotécnico Obrigado, Julimar Obrigado, obrigado Informação